Gente, fui comprar estas proteções para os armários e agora vou começar a arrumar este caos, tá? Vou pôr tudo nos armários, depois mostro-vos direitinho aquilo que eu vou colocar, mas sim, vamos hoje pôr tudo direitinho nos armários. Fui comprar aqui o produto para lavar louças, põe, já que não tinha, aqui é lógico, então vamos a isso. Gente, estou morta, 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 morta. Vou-vos explicar o que é que eu ando a fazer. Fui à Ikea, gastei quase 100 francos a comprar esta coisinha aqui e não consegui meter em tudo, mas esta parte aqui é onde vou colocar os pratos. Esta aqui é onde vou colocar os copos. Se não vai deixar estes copos, por enquanto sim, que assim estamos nas obras aqui, se queremos fazer assim alguma comidinha rápida. Ok, está para rolar, ótimo. Então, deixem, aqui é o caos do caos, deixem-me só fechar isto aqui em baixo. É assim, sena, sabes o que está aí? Não, agora sei, mas depois vou buscar aqui uma cadeira. Mas isto está assim uma coisa muito complicada, tá? Mas também eu acho que está ótimo assim. Ali tenho tudo canecas, aqui tenho tigelas especiais ou malgas especiais, que são assim uma coisa mais diferente, está a entender? Assim uma coisa mais... Tenho doze, um doze de cada. Aqui tenho aquelas taças de café que, normal, deixei aquelas três grandes para tomar aquele chazinho de litro. Isto só vai ficar assim, tá? Isto fica aqui definitivo. Atrás tenho mais umas taças maiorzitas, aqui em baixo. Vou deixar estas taças para o chá, para o café. E vou, deixo aqui um sucareiro. E não tirei o outro colante, porque não tenho paciência, mas depois tiro. Porque também ainda não tenho açúcar. E um coiso para o leite. Então, e já isolei tudo, tá? Eu quero deixar assim tudo isoladozinho. Fique bem fofinho. E eu deixei deste jeito aqui. Mas já são nove horas, eu estou morta. Isto aqui eu vou deixar os pratos. Só tenho aqui um prato, porque veio por engano. E os pratos depois vão para aqui. Também eu quero comprar pratos nombres para aqui. E agora... Está o negócio, está o seguinte. Eu não posso pôr muita coisa aqui de baixo, porque depois aqui vamos ter que se tirar. Aqui eu ainda não coloquei nada. Aqui ainda estou a ver que tenho mais parteleiras. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo virar isto assim. Aqui eu tenho... O que vocês estão a ver? Aqui algumas coisinhas para fazer bolos. Embaixo eu tenho... Para fazer... Terrinas mesmo, estão a entender? Aquelas coisinhas de vidro. Eu acho que fica bem interessante aqui. Eu acho que vou deixar assim. Susana, vais isolar sim. Mas eu vou precisar, pai, de 300 francos só para isolar esta porra aqui. Então vou aos poucos, tá? Porque eu pensei que 10 era bom, mas não. Já trouxe aqui algumas... Como é que o forno em cima, não é? Deixo aqui algumas... Coisinhas aqui para... Aquelas que eu tenho a mais. Aqui coloquei assim. Estas vermelhas depois vão para baixo. Porque umas grandes eu vou colocar no grill, para o grill. E vou renovar aqui. Mas enquanto não renovo ficam aqui. Também já tenho este coisinho isolado. E é isso. E está este caos. Está sim, tá? Ah, ainda tenho aqui outra. Até posso pôr ali. Mas eu já me vou embora, porque eu já estou cansada. Já estou morta. Chego de casa, vou dar um banho. Vou colocar aqui. E é isso, tá? E agora vou-vos mostrar um armário que tenho aqui. Tenho este armário aqui. Este armário aqui eu vou colocar alguns pratos. Também tenho que comprar aquele negócio lá cinzento. Eu pensei que 10. Juro-vos que eu pensei que 10 dava. Mas não dava. Aqui pôr os pratos de pasta. De massa. Isto está estragado, tá? Por isso é que é bom isolar. Porque tenho aqui os pratos de massa. E tenho aqui os pratos de peixe. Aqui tenho um serviço de pratos brancos. E aqui eu vou colocar aquela louça que nós não usamos tanto. E como vos disse a vocês da última vez. Aqui eu não vou colocar absolutamente nada. Porque aqui vai ser a minha dispensa. Tá? E é isso. Os copos ficam ali provisoriamente. E aqui eu vou pôr aquelas... Também vai para pôr louça. Sabe aquelas coisas que nós não usamos tanto? Eu vou colocar aqui. Mas eu agora estou morta. Vou para casa. Vou para casa. Vou dar um ducho. Vou descansar. E a minha cozinha fica assim. Deixo ali a cadeira. Fica assim. Eu não me interessa. Vou embora para casa. Eu disse ao Bruno que eu esperava aqui por ele. Mas não espero não. Vou embora agora. E é isso. E a minha volta. Mostro-vos alguma coisinha mais interessante. Mas hoje não há mais nada interessante para vos mostrar. Estou morta. Acabada. E quando chegar a casa eu falo mais um bocadinho com vocês. Então. Cheguei a casa. Estou morta. E olha. Tenho aqui quem? O meu amorzinho grande. Que quer atenção. Que eu ultimamente não tenho dado muita atenção. Mas. Estou super super feliz. Amanhã é sexta-feira. Vou levar estas coisinhas. Ainda me falta de louça para levar. Ainda me falta aquela vitrina ali. E este armário aqui. Isto amanhã eu vou levar. Tá? A louça. No sábado vamos levar alguns móveis já. E vamos já começar a pôr tudo em ordem. Entretanto vai sair sim um canal no YouTube. Com o tour da casa finalizado. Tá? Porque está quase. Faltam uma, duas semaninhas e já está quase. E os meus armários estão vazios. Gente. Eu. Eu. Eu não sei porquê. Eu não estou a. Eu não me está a custar nada. Deixar este apartamento. Mesmo. 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 Nada. Bem que só. Deixei mesmo umas travessinhas. Tenho na máquina mais duas assim. Umas travessinhas para fazer minhas receitas. Uns pretinhos. Nada mais. Tá? Nada. Nada mais. Tenho que limpar este armário porque está imundo. Mas agora vou limpar tudo. Isto é normal. Tá? Quem anda a trabalhar. Não pode ter tudo perfeito. E é isso. Tenho tudo assim quase vazio. E o morro aqui ó. Não é roque. E é isso. Mas está tudo a se resolver. Então. Vou compor ali as minhas cobertorzinhas porque já está. Vamos de caminho a tomar. Vou fazer alguma coisa de comer. Cheguei agora. Vou fazer alguma coisa de comer. O Bruno comprou esta caixa de vinho. Tenho que levar também para lá. Não arrumei lá em baixo porque vou arrumar agora. Tá? E é isso que eu ando aqui a fazer gente. Agora vou fazer uma coisinha de comer rápido. e depois vou dar um doce e vou para a cama. Mas ainda faço aqui uns stories para vocês. Mas está quase a novar. Este sábado quero levar estes dois carros. Ao bocado estava a novar. Mas agora acho que já não está. Mas vou ter saudades. Vou ter saudades deste espaço aqui maravilhoso. Vou ter saudades aqui da minha baranda. Vou ter saudades de tudo. Mas o roque vai. Do roque eu não vou ter saudades. Porque o roque faz parte da situação. Tenho que meter água aqui ao roque. E é isso gente. Agora vou fazer uma coisinha de comer rápido. Descansar. Dar uma banhoca. E até amanhã a gente tem uma máquina de café. Então vou-vos contar só esta rápido. Queria que esta máquina de café durasse até eu ir mudar de casa. Porque tenho já desde março do outro ano. Assim uma toda moderna, bonita. E então andava de dia para dia para colocá-la. Nunca coloquei. E agora eu disse assim. Ah, mas agora vou meter a minha nova noutra casa. Nem esta. Não é que esta deu berro. Não é que esta já não funciona. Então disse. Chega. Não vou. Vou levá-la direitinho para outra casa. E agora vamos cafézinho. Deixo-a sempre limpinha. De manhã faço o cafézinho. É isso gente. Já não há máquina. Esta máquina posso tirá-la. Botá-la ao lixo. Porque ela foi-se. E então é aquilo que eu vou fazer. Tento-a meter assim para mim o canto. Para botá-la ao lixo. Ah, roque. Ah, roque. Está-lhe a fazer? Ah. E é isso. Despeço-me de vocês. Um beijo e um beijinho. Fiquem todos com Deus. Amanhã vamos ter uma live. Mas amanhã dou-vos notícias. Está? Então. Até amanhã. Roque, dê tchau. Dê tchau, Roque. Ele só quer atenção agora. Então beijinho grande. E até amanhã. Dê tchau. E aí E aí